Olá gente linda, tudo bem com vocês? Eu vou pedir para vocês deixarem o seu like, me seguir em todas as minhas redes sociais Beleza Madura hoje, para que eu possa continuar trazendo mais, mais e mais vídeos para vocês. Comenta aí se vocês gostam dos meus vídeos, o que vocês querem ver aqui no nosso canal, que eu tento trazer aqui para vocês, ok? Hoje eu vim trazer para vocês, falar um pouquinho sobre as recargas da Novex, que é da Embeleze. A Embeleze, ela trouxe agora um monte de recargas, nossa, é uma família imensa de recargas, eles vêm 80 gramas, tá? E tem aquela que realmente o seu cabelo precisa. Eu tenho aqui hoje a de ácido hialurônico, né, bomba hialurônica, eu tenho a bomba de de vitaminas, que é de cacau e amêndoas, eu tenho a de banana, né, que ela é superfood, ela é de bomba de potássio e tenho a de colágeno, mas tem a de maracujá, tem de queratina, tem de vários, tem de diversos, você vai achar uma que o seu cabelo precisa. Vou mostrar para vocês como é que ela é e como é que as formas que você pode usar? Ela é assim, ela é tipo uma bisnaga, né, uma bisnaga de tinta, tinta de cabelo, né, que ela vem 80 gramas e você usa muito pouco, ela rende bastante, meu cabelo é oleoso, então eu uso pouco. Eu não aconselho passar na raiz do cabelo pelo fato de que ela realmente, ele é uma bomba de hidratação, então pode acabar deixando sua raiz mais oleosa. Eu vou explicar para vocês como eu uso. Você pode usar como pré-shampoo, passar um pouquinho antes de lavar o cabelo, você pode passar como um hidratante mesmo, na hora, ao invés de passar aquele creme grande de um quilo que tem vídeo aqui no canal falando deles, você usa essa bomba de hidratação ou você pode usar como levin. O dia que eu uso ele como levin, eu não passo nem creme de tratamento e nem uso também condicionador. Eu lavo só com o shampoo, mas eu vou explicando que meu cabelo é oleoso, né, eu passo só, eu lavo só com o shampoo e depois eu passo ela em todas as pontas do meu cabelo e não enxago, uso sem enxague. Meu cabelo fica muito bonito, meu cabelo melhorou muito depois que eu comecei a usar essas bombas de tratamento. E aí eu tenho certeza que você vai achar um que o seu cabelo precisa. O que o seu cabelo está precisando? Nutrição, hidratação ou reconstrução? Você vai encontrar, ok? Eu peço então que você deixe o seu like, você me siga em todas as minhas redes sociais que eu vou estar esperando vocês lá. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu fiz para vocês. Um beijo, fiquem com Deus! Tchau, tchau!